Um dos mais populares artistas do Rio Grande, com a palma da mão bem pra cima, Rio Grande, por favor, um aplauso generoso, porque tem Luiz Marenco no palco do Galpão Trio. Um horizonte, trazendo um novo reconte, pra um fim de tarde bem lindo, daí um verso de Campos e chegou da campereada, no lombo de uma gateada, frente aberta de respeito, desencilhou nas rambadas e é cansado das loujuras, Mas escampando a figura Campeira vem do seu jeito Se for bate por a folha Jujado de maçanilha O bendito na coxilha Trouxe com plaseiro E as asas Pra querer se agamponeiro Onde o verso é mais Caseiro Templado a luz de candeeiro E um quarto gordo Trouxe com plaseiro A pancidão da campanha Traça a onda de feita Soide com olhos negros De noite que ela mesma Que E o verso que tinha Sonhos pra rodar Na madrugada Deixou a cansa Encostada e a tropa Se desgarrou E o verso sonhou Servar-se é com sombra De caro mar Ser um galo pras manhãs O lugar se adobrar Em cia Sonhou com os olhos da preta Vestidos de primavera Acormecidos na espera Acormecidos na espera No sol Pontear Na coxilha Ficaram arreios suados O silêncio Deixou-se fora O serpe com cor de aurora Que quando encontrou Deixou-se fora Uma cuia e uma bomba Recostada na campona E uma saudade Renobora Pelos cantos do Almano Nós estamos indo embora Mas com o coração Recheado de saudades Com vontade de retornar Para receber o carinho Desta comunidade Respeitar os artistas Manter viva Esta grande festa É graças a vocês A esse público maravilhoso Que sabe acompanhar Cada canção E bater forte Cada coração Que vem ao palco Do Galpão Criolo Até a semana que vem Brasil Até a semana que vem Santa Catarina Até a semana que vem Rio Grande do Sul Até a semana que vem Gaúchos e Gaúchas De todas as que vem Eu ponço em ponça Não juras Batendo a água Que as águas que eu trago Nele eram pra mim Casas de noite São osателей Dois 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 Das casas Ombreadas